Olá a todas e todos, eu quero tratar com vocês hoje de dois assuntos distintos entre si, ainda que eles tenham um múltiplo de relação. Começo pelo primeiro, que se refere a um clipe que eu fiz anteriormente, tratando de uma ideia do Byung-Chul Han, que se refere à digitalização da vida. Eu, na verdade, antes de ter uma crítica a essa perspectiva que o Byung apresenta, eu tenho uma dúvida. Deixa eu qualificar a questão. O Byung chama atenção para o fato de que a vida passa por uma imensa digitalização, e que, portanto, as coisas, as coisas materiais, as coisas que a gente pega, as coisas com as quais a gente tem relação tátil, elas vão desaparecendo, e vai se sobrepondo a isso que desaparece, o que ele qualifica como não coisas, que são fundamentalmente dados. Então, as nossas relações, na verdade, não estão mais mediadas pela materialidade, eu não estaria, pelo menos do ponto de vista tendencial. Eu, na verdade, tenho uma dúvida, porque, muito embora seja verdade que a digitalização da vida aumenta a passos larguíssimos, o fato é que nós não deixamos de produzir objetos materiais, vamos dizer assim. Veja, ele usa o exemplo do celular, do tipo de relação que a gente estabelece por meio do celular, mas a gente sabe que as pessoas trocam de celular a cada ano, a cada seis meses, não é verdade? Então, o que acaba acontecendo é que, ao final das contas, muito embora haja, de fato, um processo de digitalização da vida, a gente passa também por uma situação interessante, que é o aumento da produção de coisas. E isso, por força de uma qualidade da produção capitalista, que a gente conhece já há muito tempo. Ou seja, existe uma obsolescência programada de tudo quanto é produzido, de tal forma que os ciclos de duração das coisas diminuem. E, portanto, há a produção de uma quantidade absolutamente gigante de dejetos, que é um dos problemas imensos do nosso planeta, que é como gerir lixo. Algumas ideias, alguns fatos, por exemplo. Se eu não me engano, é no deserto do México, que está disposto um conjunto de localidades, de plantas, que recebem produtos têxteis que não têm mais uso no mundo, e que é uma coisa colossal. Esse é um exemplo pontual, mas, no final das contas, se a gente for pensar no nosso modo de vida, vamos dizer assim, o que a gente produz de plástico, o que a gente produz de dispositivos eletroeletrônicos, que acabam não tendo mais função. E tudo isso, de alguma forma, resta, ainda que sem utilidade, resta no mundo. E, portanto, até usei uma imagem que é assim, é como se a gente vivesse num mundo de cemitérios a céu aberto, ou seja, as coisas ficam insepultas. Elas não têm uso, mas também não têm um destino adequado, o que traz, obviamente, para o centro da questão, a produção de lixo e a gestão do lixo. E, portanto, com a qualidade de relações de consumo que a gente vê estabelecidas no mundo. Então, para concluir um pouco a minha dúvida crítica, mas é mais dúvida mesmo com relação a Miung, é assim, eu não sei se é só o fato de que a gente passa por um processo de digitalização de todas as nossas relações, isso acontece. Mas é o que eu acho que vem se aprofundando ao longo do tempo, e isso nos iniciou agora, é uma indiferença nossa com relação às coisas. Então, também aqui, um pouco para ilustrar essa ideia, veja, um artesão, por exemplo, estou pensando aqui, 100, 200 anos atrás, antes de que a indústria capitalista se estabelecesse como realidade produtiva absoluta, planetária. Ele mantinha relações com seus instrumentos de trabalho, que eram relações de uma vida. Meu avô, por exemplo, foi marceneiro. As ferramentas dele duraram uma vida, e depois que ele morreu, elas continuaram existindo de algum modo, ainda que, infelizmente, sem uso. Isso é que mudou. Nós não temos mais empatia pelas coisas. As coisas passam pela nossa vida com uma velocidade absoluta, e nós não nos apegamos a elas. Nós somos indiferentes às coisas. A razão pela qual elas são produzidas em escalas colossais, e acabam muito rapidamente, vamos dizer assim, passando por um processo de degradação, e são retiradas do uso, muito embora continuem existindo ambientalmente. Então, fica aqui, eu qualifico um pouco essa minha dúvida com relação à leitura do Byung, e com relação também ao vídeo que eu havia produzido, que eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo agora. O segundo tema do qual eu gostaria de tratar, e isso tem relação também com o que eu chamei num clipe anterior, o corpo glorioso, é a nossa dificuldade com envelhecer. E que relação isso tem com uma certa noção de tempo? Veja, tempo, do ponto de vista filosófico, astronômico, é uma entidade extremamente complexa. Então, eu vou fazer algum tipo de construção aqui para explicar o que eu quero dizer, mas é muito mais do ponto de vista de uma imagem do que qualquer coisa que pretenda ter uma precisão muito grande. Mas veja, o que a gente tem entendido por tempo na sociedade moderna, vamos dizer assim, o tempo para a gente, na verdade, é uma espécie de duração de um movimento solar, vamos dizer assim, falando de maneira bem grosseira, definindo o dia solar, vamos dizer assim, então, a gente pega o sol quando ele está a pino, vê o deslocamento dele e chama isso de um dia, e depois as horas são fração do dia, os minutos das horas, os segundos e por aí vai. Então, no final das contas, a gente tem uma grandeza, que é um deslocamento no espaço, ou seja, a medida de um movimento solar, a partir do sol a pino, e essa grandeza, o tempo, conforme definimos aí, ela é exterior a gente, e, portanto, é alguma coisa que passa, passa e, de alguma forma, a gente vai sendo medido por essa régua que está fora de nós. Veja, existe uma outra maneira de pensar o tempo, outras, mas uma que eu queria apresentar para vocês, que é um pouco diferente dessa, e não imagino o tempo como sendo alguma coisa que está fora de nós, quando eu digo nós, digo tudo, os minerais, os vegetais, os animais, os primatas, os mamíferos, não interessa. Nessa maneira de conceber o tempo, ele é uma propriedade material das coisas, ele não está fora de nós, ele está em nós. E até é muito interessante que, quando a gente pensa nesse tempo circular que é dado pelas estações, a gente vê que isso também faz um certo sentido. uma árvore, por exemplo, ela tem um período em que ela tem uma exuberância enorme, que é a primavera, depois ela vai passando por um ciclo de perda de flores e folhas, ela vai até um ponto em que ela fica, em alguns casos, absolutamente desprovida de folhas, e depois ela retoma. Ou seja, existe nesse vegetal um processo, vamos dizer assim, bioquímico, biofísico-químico, que o relaciona com o conjunto do mundo e que implica a realização de um ciclo, de um período temporal, completamente integrado, o seu próprio modo de ser. E, portanto, assim, não existe uma coordenação externa a partir de uma convenção com o tempo que articula esse vegetal, essa planta, essa árvore, e tudo mais. Ao contrário, cada um desses seres cumpre, de algum modo, alguma coisa que existe materialmente neles. Veja, eu não tenho convicção absoluta de que eu esteja sendo totalmente preciso, do ponto de vista conceitual, nessa maneira de apresentar o problema. E, portanto, eu vou pedir licença a vocês mesmo se eu estiver errado, para usar isso como uma espécie de uma figura, uma imagem, uma licença poética, para falar um pouco dessa questão que é social, fundamentalmente, que envolve o envelhecimento. Veja, a nossa sociedade, ela é uma sociedade que repudia a velhice, de alguma forma. por quê? Porque, como eu falei lá quando eu disse do corpo glorioso, nós investimos um corpo para que ele não passe por um processo de decadência. A promessa da nossa sociedade é uma perfeição corporal, que a gente não alcança nunca, mas que a gente sempre está prometido um dia alcançar, em vida. Mas, se eu penso o tempo como uma propriedade das coisas, a gente tem que, talvez, entender o envelhecimento como uma espécie de registro gráfico daquilo que a gente viveu. Então, por exemplo assim, eu tenho um monte de marca em expressão, porque eu já não sou criança mais, faz um certo tempo. Eu gosto de pensar, do ponto de vista poético, que essas marcas, elas, na verdade, acolhem vivências objetivas que eu tive ao longo da minha vida. ou seja, o meu corpo, ele, de alguma maneira, codifica na sua superfície, no seu interior também, mas na superfície, aquilo que está aparente, o meu viver, o meu passar pelo mundo. E, portanto, as rugas, elas têm uma importância brutal, porque elas registram o fato de que eu, de fato, vivi. E aqui eu queria abrir uma brecha para apresentar o que talvez seja crítico na nossa resistência a envelhecer. Quem tem vida intensa, eu vou só pegar um aspecto, quem tem vida intensa do ponto de vista político, ou seja, quem não passa pelo mundo, mas se compromete com o mundo e deseja transformá-lo, sabe que viver é uma coisa que tem um peso, tem uma intensidade e que, portanto, produz um desgaste e um cansaço. Enfim, ao termo de uma vida, se se viveu muito, talvez a gente encontre lá no fim a noção de que é preciso, de fato, descansar. E essa noção de que a gente fez algo, de que a gente passou pelo mundo, de que a gente deixou marcas, de que a gente sofreu o mundo, nos dá tranquilidade de que há um momento em que a gente deve se desgarrar do mundo, pelo menos do ponto de vista dessa individualidade, esse ser, vamos dizer assim, que tem uma característica específica, porque a vida, de fato, ela é pesada, ela cansa, ainda que traga muita alegria. Então, eu fico com uma dúvida, pensando um pouco essa questão da nossa rejeição, da nossa abjeção ao fato de envelhecermos. Será que ela tem a ver só com o fato de que um corpo velho é diferente de um corpo novo e um é mais valorizado do que o outro? Esse é um aspecto. Ou será que, no final das contas, nós não vivemos mais com intensidade? Ou seja, nós somos tomados nas nossas rotinas pelo trabalho, todo mundo sabe que existe uma exaustão no trabalho incrível, não há mais separação entre o que é trabalho e o que é não trabalho, a gente se diverte trabalhando, trabalha trabalhando, viaja trabalhando, viaja para adquirir experiências que podem trazer algum tipo de qualificação curricular para as nossas profissões. Vivemos permanentemente no futuro, no final das contas, porque sempre preocupados em saber como é que nós vamos nos fazer melhor ou melhores, porque, afinal de contas, cada um de nós vive num mercado concorrencial em que a gente tem que se oferecer como produto, ou seja, será que não vem se produzindo com essa nossa nova experiência de vida em sociedade, um certo aplanamento da vida e, portanto, quase que um pânico de se deparar com a velhice num contexto de uma vida vazia, uma vida sem experiência e uma vida que tem tão pouca experiência que não pode produzir esses registros gráficos do desgate que ela produz. Eu tenho a impressão que isso vai um pouco por aí e deixo essa mensagem para vocês sem nenhuma pretensão de estar correto na construção conceitual, mas é uma experiência e um receio que eu tenho esse receio de que a gente passa a viver uma vida em que a gente não tem mais experiência e que a gente não tem mais empatia pelas coisas e que a gente não consegue atribuir valor àquilo que permanece conosco. Nós estamos na busca da eterna novidade e, portanto, nada que nós tenhamos inclusive com experiência nos dá a sensação de um certo conforto de estar no mundo. Eu acho uma coisa de certa forma é uma preocupação e acho que, na minha perspectiva, é uma infelicidade que as coisas se passem desse modo. O que vocês acham? Fica aí a pergunta e a gente se encontra numa próxima. Um abração para todo mundo, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.